Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou dar uma dica especial aqui pra vocês. Na verdade é mais um alerta. Estamos aí perto do Dia dos Pais e Dia das Crianças. No momento dessa videoaula estamos aqui no mês de julho e aí já está com certeza havendo pedidos pra vocês. E aí você tem uma impressora A4 ou uma impressora A3, uma prensa cilíndrica e uma prensa térmica plana. Por mais que você tenha uma prensa cilíndrica ou não tenha uma prensa plana, você vai precisar de uma impressora, correto? Bom também. E aí que vem o alerta do seu querido maravilhoso professor. Porque às vezes você não ouve aqui o seu querido maravilhoso professor, hein? Presta atenção, meu filho. E o que acontece? Você já vem trabalhando com a sua impressora, você já vem trabalhando com a sua prensa cilíndrica e no caso da prensa cilíndrica, ela simplesmente é um produto de desgaste, né? Estou falando da resistência. Na hora que dá um problema, fica cheio de bolha ou mesmo queima a resistência, tem que trocar. Isso não faz parte da garantia da máquina. A não ser que seja dentro do prazo de três meses, tá certo? Bom também. E aí o que acontece? Tem a impressora também, não importa se é uma impressora A4 ou A3, aí está no calor daquelas vendas e a impressora para. Ou a resistência não está funcionando mais, está dando problema. E aí vem aquele ditado que eu sempre aprendi com o meu pai. Quem tem uma, não tem nenhuma. Portanto, pessoal, já se prepare para o dia dos pais, dia das crianças, em seguida aí já vem praticamente o Natal. Então você tem que estar preparado. Se você tem uma prensa cilíndrica, quem tem uma, não tem nenhuma, não é necessário exatamente você comprar uma outra prensa cilíndrica, você pode já comprar uma resistência e deixar já separadinha de backup para você. Porque no calor lá, se dá um problema, ferrou, né meu filho? Então, o mesmo acontece para a impressora. Para a impressora, o que você tem que fazer? Reserva uma graninha, né? A gente sempre coloca no custo aqui, no custo operacional, de um real. Por cada produto que você vender, você vai guardando um real. Quando você for ver, você já tem uma graninha separada para comprar uma outra impressora. Então essa é a dica que fica aqui para vocês. Tá certo? Quem tem uma, não tem nenhuma, beleza? E não se esqueça, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Se você precisar de produtos para sublimação e treinamento de Corel Draw, Photoshop, Silhouette, Transfer, acesse lá, loja.comunidadeweb.com.br, que tem os produtos para sublimação e temos também os cursos em comunidadeweb.com.br, beleza? Não esquece, quem tem uma, não tem nenhuma. Primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais!